Música 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 Peguei! URA! 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 Música 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 Fala Furiosos Como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso Jogos de luta Jogos de luta não Jogo especifico de luta que é Final Fight 3, tá certo? Já joguei aqui o Streets of Rage Adoro esse jogo estilo Berenap Tem muito jogo legal ainda pra gente jogar aqui no canal Espero que já consegui trazer aí Jogando com o pessoal aí O Marquinho, o Toninho, sei lá O pessoal da SGB E esse é o Nostalgia Furiosa de volta aqui no canal Porque vocês pedem, vocês gostam E se quiser deixa aí nos comentários se vocês querem ver eu jogando Tá certo? Enquanto isso Vamos um pouquinho pra Final Fight 3, tá certo? Vamos lá! Vamo começar esse negócio aqui Já vou colocar um jogador Né? Eu não vou usar o Autoplay não Preciso de ajuda porque o negócio aqui é da porrada maluco Vai na base da porra Vamo lá Round 1 Já começa dando porrada Pegar uma isqueirinha aqui Porrada não maluco Tá louco Billy? Deixa chegar mais Ô caramba Ó porradinha Dá o Hadouk A RADUK A RADUK A RADUK A RADUK Pra lá Porradaria solta Ó ó Opa Errei Errou Não 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 Quero dar o Super Vai 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 Errei o Super Errou Aí Acertou miserável Clássica Queira Queira Demais Dinheirinho Aparece né Se achar dinheiro num Num barril no meio da rua Uma barra de ouro ainda Vamo lá Uh Passei? Eu passei aí Essa musiquinha clássica Essa musiquinha clássica Da hora Outro especial Errei Caramba Tá difícil Pra quem não lembra O especial dele é Duas meia lo e o soco Ah tem que ter uns golpes Bem legais nessa No Final Fantasy 3 Tem que ter uma Bastante variação de Eita Tem a Tem a Corridinha Tem aquele combinho legal Nossa essa Corridinha Muito zoada dele Chega mais Opa Porrada não Opa Golpe Pra sair do meio da Confusão Ó Só esperando aqui Pra dar o soquinho Lembra que você fica no canto aqui ó Só esperando aqui ó Soquinho, soquinho, soquinho E agora E agora Aquela voadora Pra quebrar a parede É o bichão mesmo hein doido Vamo lá Dinheiro Pra parear Uh Dinheiro É bom Ó Quebrar aqui O que tem aqui Ó Tô no chaco aqui ó Se eu conseguir pegar né Sair do meio da bagunça Peguei Ura 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 Toma 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 Agora chapão Vai tomando dele Ai 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 Pica na cara Opa E O legal é a barrinha Opa Quase que eu perdi uma vida já Certamente que sim O legal dos Ooooooo Caramba O legal dos chefões Olha lá que a barrinha vai mudando de cor Pra você falar que você chegou no life verdadeiro dele Opa tem super salário que eu consigo Tem que pegar ele Errei Caramba Tô apanhando aqui Não 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 Chega ai E pra finalizar Já vai acabar Vai acabar Eita Toma uma bica na cara Eita Nossa velho Que vacilo Mas ganhei Gatou Ai ganhou do Dave Round 1 Clear R1 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 Olha o dogão ali. E aí, e aí? E aí, rapaziada? Qual é? Qual é a do rolê aí, rapaziada? Corre! Rapaziada! Já era. Tchau, Billy. Vamos seguir aqui. Não! Falei atropelado. Caramba, eu nunca mais consegui acertar especial. Sou ruim mesmo, hein? É a verdade. Sai da frente. Ó, a valorinha. Oh, não! Não vou morrer, não. Ganhou a vida! Foi bonito! Não posso perder essa vida agora. Não! Morreu! Não! Não, 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 não. Nossa, agora vai ter uma mina aquela faquinha. Ai, não, 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 não! Não! Tomou a bica ali. Sai, 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 velho! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Chega aí, chega aí. Porradinha! O cara nem chegou na barra ainda dele, verdadeira. Oh! Não! Sai fora! Vai, vai, vai! Deixa eu levantar. É sério que eu vou morrer aqui? Não, não, não. Não vou, não. Vou morrer aqui. Suquinho, suquinho, suquinho. Chute! Suquinho, suquinho, chute! Sai daqui! Vai, 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 vai! Ah, não, cara! Tipo... O que tá acontecendo? Não sei! Vamos lá, que agora sobrou aí. E você, eu quero ver no X1 se você é bom mesmo. Aí, ó. Ali, opa, esquivinha. Filho, tá. Deixa eu pegar... Tem que passar dólar. Com o ombinho nele. Fica esperto. Fica esperto. Levanta o o ombinho pro lado. Tomou. Tá acabando, meu amigão. Quem manda aqui é o guy, velho. Opa! Errei. Vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí. Caramba, velho! Não, 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 não. Voadora. Pézão no peito. Tá acabando. Quem vai levar melhor? Eu ou você? Eu, lógico. Você tá maluco, rapaz. Não, levanta. Opa! Bica nele. Ainda bem que não foi nada. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay pra relembrar esse beat'n'up fantástico que é Final Fight. Eu vou continuar aqui a minha jogatina. Mas você, se quiser continuar seguindo as coisas do Caipiras aí, se inscreva no canal, né? Veja as nossas redes sociais e você sempre vai ver conteúdo de primeira lata, certo? Se você quiser vai aparecer aí no cantinho o vídeo do Streets of Rage pra você ver também como eu me saí nesse joguinho de luta, tá bom? E lembre-se, tudo de bom sempre e... E... Falou!